Você viu que abrir o concurso em Brodowski não era especificamente para a área de cuidador, tá? Mas, dava para você, de certa forma, associar com a nossa atividade. Por quê? Quem jogou esse termo, página? Termo antigo, né? Ou pagiar. Aí, o paginho, a menina da fulana, abriu vaga para a página. Para a prefeitura de Brodowski, exato. É. Eu não sabia o que era. Você não sabia? Sério? Você não acabou de falar a página? Eu não fiz, não. Eu não fiz, porque eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era o paginho aí. É? Ah, olha. Vou dar uma dica. Quando for assim, Maria, todo o edital, que é isso aqui, tem uma área, uma parte dele que fala sobre cada uma das funções. Então, se você descer seu edital, ó, tava lá, ó, o que equipagem faz. Aqui. Garantir o acompanhamento e segurança dos alunos, nananã, nananã. Tá? Tava tudo aqui. Ah, e aquele negócio aí, que você vai nos ônibus? Você pode cuidar. É, tipo isso, monitora, que o ônibus... É, na sala. Na sala, é. Não tem monitor, mas é o... É, isso é na sala. Isso é comida, literalmente, da comida, da banho, é tudo isso. Ah, fica dentro da escola. Fica dentro, geralmente, na escola ou, às vezes, até na sala, dependendo da idade das crianças. Bom, nesse caso, era uma. Hoje, eles usam uma vaga. É. Era uma, nesse caso aqui, era uma vaga. Meu Deus do céu. Ah, e tinha o salário aqui, lógico, mas o que me chamou mais atenção, olha o que não pedia. O que não pedia? O que não pedia? O que não pedia? Incompleto. O que não pedia? Lucas, eu pisei na escola uma vez na vida. Você podia prestar o concurso. Claro, né? Você aprendeu a escrever para você poder fazer a prova, lógico. Mas, se eu não precisava comprovar, eu, graças, não preciso comprovar que eu tenho o símbolo fundamental completo. Não há necessidade desse sentido, tá? Claro, um requisito muito baixo, não é comum isso. Não é verdade. Não é comum. Hoje em dia, falava banho, você teria o Ritino Médio? Por baixo, né? Por baixo, médio. É verdade. Bom, essa vaga dava para a gente associar. E essa aqui, ó. Ó, aqui. Esse aqui tem vários nomes. Cuidador de classe, cuidador educacional, auxiliar de classe, vários nomes. Basicamente, alguém, é como se tem eu, sou a professora, e aí, sei lá, Maria Vanir é minha auxiliar de cuidadora. Então, é ela quem vai garantir que os alunos consigam fazer as atividades. Às vezes, tem um aluno que tem uma dificuldade, é ela quem vai ficar com o aluno. Às vezes, o menino perdeu o lápis. É ela quem vai lá auxiliar. Então, o auxiliar de cuidadora é alguém que fica em sala, geralmente. E auxilia o professor, né? Enfim, a diretoria, a escola, não tem nada. Ô, senhor. Aqui já se carrega, ó. Qual que é a diferença do 9 e 10 aí? Tem aqui o outro com enfermagem e o outro com o PS? Ah, boa pergunta. Opa, beleza? O outro tem um pergunto. O posto de saúde, não é? Vamos lá, ó. Qual que é a diferença? A diferença está aqui, ó. Eu tenho uma carreirinha com um aluno, não posso falar. É, a diferença está aqui. A diferença é que, para trabalhar no postinho de saúde... Essa tem que ser ali. Eu tenho. Ah, Lucas, meu sonho não é trabalhar na Santa Casa. Detesto hospital, detesto correria de hospital, detesto, sei lá, ficar trabalhando de noite. Eu gosto de trabalhar horário comercial. Só de dia, de segunda a sexta-feira. Postinho. Então, a diferença, Vinícius, é qual é o seu objetivo? Se hospital técnico, geral, né? Se entrar em qualquer área que a prefeitura precisasse. Não, que era só postinho, Lucas, aí era esse. Basicamente, e aí a regra sobe, né? Que é mais concorrido. O que é isso? É mais rápido? Cadastro de... Não, você tem que fazer um... Cadastro de reserva. Tipo assim, ó. É, tipo assim. Tô na vez. Tá a Maria Vania. Ela já tem 30 anos de casa. Se ela se aposentar, se eu for o primeiro da lista, eu pego a vaga dela. Tá bom? Meu problema é que é... Mas aí, eles vão se pedir não. É que eles vão se pedir na relação, né? Aí que tá o problema. É fundamental. O problema não. É a menção. Não tinha relação. Não? Não. Deixa eu te falar. O que é que... Deixa eu mostrar aqui. O que é que não vale esse... Não tinha... Pra cada um tempo. Não vai de uma 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 de uma. É efetivo. O... Não. É concurso. Ele tem a duração de dois anos. Mas pode ser prorrogado por um período igual. O que isso significa? É. Inicialmente vale dois anos. Então, eu passei ali. Por dois anos eu posso ser chamado. A prefeitura pode decidir dobrar. Então, ela pode decidir usar essas pessoas aqui em até quatro anos. Em até. É um que vai. Mas pode. Olha, gente, o que que ia cair na prova. Pra para a gente, não é que aquele fundamental incompleto? Não. Tem quarenta questões sendo. Vinte de português e mil de matemática. Aí você fala, professor, me não esquece. Matemática eu ia rodar. Matemática eu falo tábua, mas em português eu ia rodar. Só para a gente, eu não tenho matemática. É isso que eu ia comentar. Quem não gosta, quem não gosta, eu tenho uma excelente notícia daqui a pouco. Que é o que a senhora falou. Não tem matemática. Olha o que é que ia cair. Teoricamente, gente, não é nada assim. Muito difícil. Claro, a gente tem que ir retomar, ler de novo, pra lembrar. Mas não é nada assim de novo. Você vai ver que função, sistema de equação, equação primeiro, segundo grau. Não vai. Isso não vai acontecer, né? Regra de três composta. Que é mais chato. Tá aqui, né? Vamos lá. Quem sabe isso aqui? Gênero de substantivo. Masculino ou... A menina ou menino. Masculino ou menina. Número, substantivo. Um, dois, três, sim. Ou o menino, singular. Os, meninos, plural. E grau? Menino, menininho, meninão. Aumentativo, diminutivo, enfim. Então, assim, não é nada. Claro, tá? Essa banca aqui, que é a banca em débil, é um esporte que isso é muito difícil. Então, não significa que só porque os conteúdos não são tão complexos, que a banca não vai pesar a mão. Bom, Lucas, eu ia fazer para a página, só ele para isso. Não, eu queria um sininho de cuidador, aí piora. Vejam aqui, ó. Professor, eu pergunto a matemática lá. Uma roupa é a coordenada? Uma roupa é equivalente a 15 quilos. Então, é tipo boi. É, é tipo boi. Olha, esse boi tem 10 arrobas. Um exemplo, tá? É bem mais, tá? Mas o boi tem 10 arrobas. 10 vezes 15, 150 quilos. O Lucas tem, sei lá, 4 arrobas. Aí, só você multiplicar 15 vezes 4, que daria o meu peso em arrobas. É isso. Ah, ali está falando para converter, né? É aqui, né? É. Por exemplo, ó. Deixa eu mostrar para... Como é que a gente converte um... É, deixa eu pegar. Um metro para quilômetros. Aí, apertou, né? Olha, um metro é... Um metro é... É seis centímetros. Um metro. Dali um quarto é não. Um quilômetro é... É mil. E um metro, certo? Não, aí... E aí? Beleza? Um quilômetro é mil. E um metro. Tá. Mas como que eu transformo na unidade metro? Qual dividir? Por exemplo, ó. Eu tenho... Está em metro. E eu quero levar para quilômetros. Um metro é igual a... Quantos zeros um? Eu quero traduzir. Então, está aqui, ó. Um metro. Eu quero passar para quilômetro. Quanto as casas de zero? Sim. Oi? Zero zero zero. Quantas casas de zero? Quantas? Três. Três? Então, ficaria assim? Para cá ou para cá? Para cá. Para cá. A boca vai apertar o carro aí. Ela vai apertar o carro aí. Como é que é? Zero? Zero zero zero. Zero zero. Zero zero. Zero zero. Aí, o governo fala. E o... E assim? É. Então, o metro é igual a isso? Isso. Tá bom. Alguém acha que é diferente? Um metro é igual a isso? É. A pergunta da banca é... Transforme um metro em quilômetros. Passe um metro para quilômetro. Não pergunto. Um metro é igual a... Aí tem essa... Aí pode ter. Tem essa opção aí? Não tem tudo. Aí é difícil. A pergunta não é tão simples. Eu já estudei com a média. É. A gente chama de sistema médio. A gente chama de sistema médio. Olha. Para matar essa, você tinha que lembrar. Beto. até nada. Aquele negócio, né? Aquele negócio é dessa. Aquele tipo de limita. É. Essa é difícil, né? Não, Tô. Tô. Aquele negócio, você tem. Não, essa. Que tipo de limita. É. 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 E aí, Tô. eu for para a direita, multiplico 10, lembra, ela é fundamental, é por isso que vai pegar muita gente, na minha época eu estudava isso daí, na terceira parte é sério, é, olha, olha, então toda vez que você for para a direita, vezes 10, então 10 km, eu quero jogar para metros, eu vou contando as casas, a gente pode fazer um exemplo, mas nesse caso o que eu pedi para você foi, passe de metro para KM, então sempre que for para a esquerda é, divide, divisão, então 10 vezes 10 quanto é? 16 vezes 10, né, vezes 10, então eu quero que você passe um metro, então é um metro dividido por mil, aí não ajudou muito, é só você contar as casinhas, então vamos pegar o 1, que é um metro, quantas casinhas tem? 1, 2, 3, a vírgula está aqui? 1, exatamente, então olha, 1, 2, 3, a vírgula passa aqui, nenhum número começa com vírgula, se não tem nenhum número, vale 0, então a resposta é 0,1, tá vendo, é uma coisa simples que a banca podia apertar o calo, e ela ia dar coisas assim, ó, que se eu fosse na banca eu colocaria, passe um metro para KM, eu ia colocar mil metros, muita gente ia colocar aqui achando que matou, mas a pergunta não foi, quantos metros equivalem 1km, a pergunta foi, passe um metro para KM, tá bom, então eles vão confundir a cabeça de vocês. vocês estão olhando aí a vírgula, né? É, isso, porque, o mundo é bom dizer assim, tá certo? É, você matou, mas aí tá aí, é só terminar, tá bom? É engraçado, né, professor, eu estava trabalhando com a minha mãe dele, quando o técnico tinha que ir lá nessa alzina, a gente tinha que tomar a quilometragem para ele poder ir nesse lugar, e no mar, nos dias que ele iria ficar. É? Foi um pedaço, né? Aham. Matemática? É, então tudo como tem agora a quilometria, então você entra lá, então ele ia tirar tudo. Dá. Você não precisa ficar. Não, você vai no Maps e coloca, você pode colocar inclusive paradas, de Ribeirão a Campinas, Campinas a São Joaquim e voltando para Ribeirão, você faz o somatório total, é muito bom, tá bom, gente? E aí aqui ó, o que que ia cair na parte do cuidador? Aí a régua subia. Olha como em português já fica mais difícil, porque o nível agora é médio, não é mais fundamental. Aqui o bicho pega, né? E a matemática? Aí piorou, né? Racionalização, raiz quadrada, soma, não é horrível, né? Assim, não é que é horrível, é que é mais difícil. Função, tem gente que fala, a regra de três é beleza, é tranquila, só que tem essa danada aqui ó. Esse é o problema. Esse é o problema. Três meninos demoram três horas para percorrer uma distância de cinquenta quilômetros. Quantos meninos serão necessários para percorrer por duas horas uma distância de oitenta? Então ao invés de eu ter dois elementos, eu tenho três. Meninos, tempo, distância. Tem que multiplicar em cruz, essa é mais difícil, essa é chata. Aqui ó, não, é simples ó, não é assim. Aqui ó, ó, a pergunta, deixa eu pegar, vou trazer para vocês. Três? Três? É, uma, ó, uma cuidadora demora cinco horas. Eu vou deixar separado, né, bonitinho assim lá, não vai dar assim, tá? Uma cuidadora demora cinco horas para dar banho e tô chutando, tá? Dez paciência. Quantas cuidadoras serão necessárias para dar banho em oitenta pacientes num período de sete horas? É isso. Regra de três composta. E aí o X tá aqui, né? Você vai ter que multiplicar isso aqui, essa é a coisa, bem difícil. Chata pra caramba. É que é bem difícil, é que você tem que treinar. Você não erra. Lembra, na outra a gente não tinha três elementos. Era só isso aqui, ó. Era só luz. Aí você fazia isso aqui, ó. Não é assim. Não é, porque a regra de três composta. Você tem três elementos. Quer descobrir? Esse aqui você não sabe. É mais chatinho. Eu não aprendi, não? Não. Internet. Eu aprendi isso com internet. Já esqueci como é que foge. Eu treinei bastante. É muito difícil. Assim, é que foge, né, gente? Quem? A gente não usa isso. Eu fico vendo a aula de... Bom, ele tem mais, né? Ele tinha mais, ó. E aqui tinha geografia, atualidades e história geral. O senhor vê do técnico de enfermagem? Oi? O técnico de enfermagem? O que é que tem? O que é que ia cair? A matéria. Eu acho que é aqui, ó. A parte básica eu acho que é essa, né? Deixa eu ver aqui, ó. É. Técnico de enfermagem. Ia cair isso aqui, de conhecimentos básicos. É. E aí tinha o específico, né? E o específico era isso aqui, ó. Aqui, ó. Específico. Então, lá era português, matemática, geografia, história e atualidades. Mais conhecimento específico. Ah, o universo atual. História e o quê? Hã? História e o quê? Atualidades. E? Coisas que acontecem que estão acontecendo agora. A guerra na Ucrânia. O dólar em queda. Coisas assim, atuais. Guerras, né? Mortes, epidemias. Copa, carnaval. Coisas atuais, assim. Atualidades, literalmente. E aí era isso. Bom, mas essa é a notícia ruim. Não dá pra fazer mais. É a notícia boa. Que é essa? Bom, eu acho que é boa, pelo menos, né? Lucas, perdi. Não vi. É... Deixa eu diminuir aqui. O que que eu posso fazer? Eu quero começar a trabalhar na área, cara. Tá aí uma excelente oportunidade pra você. Peraí. Aí, vai assim mesmo. Aí. Aqui. Já, essa aí vai ser aprovada também. Ah, mas aí eu não tenho curso, né? Você não tá entendendo. Eu não tenho curso ainda, tá? Não precisa. O único requisito... Ensino Médio. Aí, lógico. Aí, se você não tem o Ensino Médio completo, aí, lógico que você não pode prestar, né? Mas, caso você tenha, é só isso. Mas, por quê? Vocês acham que seria legal pra um cuidador? Quem sabe trabalhar também nessa área? Pra entender um documento de medicamento, né? Como separar, como organizar e tudo mais. Ah, mas deve ser cara a inscrição. Menos de duas, quatro reais. Treze reais. Quem fuma, já dá um massa mais caro que isso, né? Tá bom? É pra cadastro de reserva. O que isso significa? Não é porque você passou que você vai começar a trabalhar. É. Você fica, é. Você fica guardando. Morreu alguém, alguém foi demitido, alguém foi transferido, sei lá. Aí, você pega a vaga. É isso. Tá bom? Show? Salário? 1.521. Aí, o aluno falou, ah, professor, eu não me inscrevi. Aí, ela é da área, a farmácia. Ah, por que você não se inscreveu? A carga é muito, muito grande. Aí, eu falei assim, mas é grande? Pô, é. Eu acho que eu não consigo trabalhar 36 horas direto. Aí, eu falei pra ela assim, não. Eu falei, não, você não entendeu. Essa carga horária é semanal. Então, digamos que a pessoa trabalhe seis dias da semana, 36 dias da semana. São seis horas por dia. Por dia. Pra ganhar isso aqui, tem lugar que você trabalha doze horas por dia e ganha isso. Aí, ela falou, moça, então eu vou me inscrever. Eu falei, manda lá. Vejam o que é a interpretação, né? A interpretação também vai ser cobrada nessa prova, tá bom? Eu acho que eles não vão pesar tanto a mão, porque só tá no edital agora. E a prova já é dia um. Daqui duas, segunda-feira, eu acho. É, é isso, né? Dia um. Que dia que é dia um? É daqui duas, segunda? Sábado ou é 30? É fevereiro domingo. É, segundo domingo. É, ó. É, ó. Eles, na época da pandemia, há alguns meses atrás, o Santalí de Davi, beijando por... É, só por... Ouvir. Isso? Eles estavam necessitando. Então, então, era só por... É, não, é isso, é. Que é o mesmo caso aqui, você vê. Ah, eu não tenho experiência, a gente ensina. Você tem que ter vontade pra trabalhar. Se tiver, e disponibilidade, né, Jô, aí já é. Tá bom? Bom, show. Lucas, mas aí vai cair matemática e redação. Tem que ler de novo, mas até onde eu vi aqui, não cai nenhuma das duas. Tá bom? O que é que vai cair? Vamos lá. Não é nada complexo, tá, galera? Já adianto. Porque às vezes... Ah, isso aqui é importante. Você pode achar injusto. Mas eu preciso deixar claro, né? Eu e o... É, é. A galera vai ser do Chapo. Mas faz parte, né? Eu tive 98 pontos. E uma senhora de 65 anos, sei lá, por exemplo, tirou a mesma pontuação que eu. Ela fica com a barra. Então, é um recado pra... Caso você tenha mais de 60, uma excelente notícia. Se você empatar com alguém, a vaga é sua. Claro, a não ser que essa pessoa seja mais velha que você. Ainda bom? Tipo assim, você tem 65, ela tem 70. Não tem isso aí, né? Isso aí é o que é essa sete? É, então. Já é. Igual ou superior? O senhor, eu vou tentar. 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 Eu vou tentar. É, eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar muito tempo. Mas é, o Vinícius fez uma observação interessante. Não, Lucas. Eu não tenho 60, nem a pessoa que tirou a mesma pontuação que eu tenho. Vinícius e eu temos a mesma idade. Então, esse critério já não vale. Ele dá uma preferência pra quem tem filho. É isso, é uma ideia. Geralmente, essa preferência começa ali em cima. Eles inverteram. Quem tirou mais conhecimentos específicos? Ah, o Vinícius mandou melhor. Ele tirou 25 conhecimentos específicos, eu tirei 24. Apagadeiro. Não, a gente empatou até isso. Bora com o português? Empatou. Por isso que ele saia que empatou. Ah, não, não, não. Bom, beleza. Então, vamos lá. Quem é mais velho? A gente tem a mesma idade. Que é impossível, né? Se eu estou dando exemplo, né? Se tudo isso aqui não for funcionar, o que vai acontecer? A gente vai ter que começar a entrar mais. Quem tem filhos? Ah, digamos. Ele não tem filho e, sei lá, tem 10. Eu ganho. Eu tenho um. Eu ganho. Então, quem tem mais filhos? Sem registrar, né? A gente precisa. Se não tem um monte, né? É. Preferência. Por quê? Qual que é a ideia aqui, gente? É uma pessoa que, não estou falando que é o semipreiro, mas a ideia é, ela precisa mais do que você porque tem dependentes. Então, mesmo caso de idosos. Teoricamente, é o mais difícil para essas pessoas encontrarem uma vaga no mercado. Por isso que eles têm prioridade, têm preferência. Não, ninguém tem filho, nem eu nem ele. Eu sou casado. Não sei se ele é. Então, a vaga é minha. Caso ele não seja, né? E aí, naquilo de pronóstico, o último critério era sorteio. Está aberto aqui? Literalmente. Sorteio da banca. Então, a banca ia sortear. Ah, vamos fazer um sorteio aqui. Deu o Lucas? O Lucas na vaga é sua. Deu o Vinícius, a vaga é dele. O último critério, né? Tá bom? Seguindo. O que é que vai cair nessa prova? Cuidado aqui na hora de estudar para você não errar, tá? A nossa vaga não é para isso. A auxiliar de farmácia está lá em ensino médio completo. Então, não estuda isso aqui, não. Claro, vão ser sabendo, né? Mas, bota nisso, ó. Vou prestar para a técnica de enfermagem. Então, você tem que focar nesse português aqui. Tá bom? Não vai errar. Porque, nossa, cobraram tudo. Tem gente que faz isso. Nossa, a banca cobrou coisa que não pediu. Essa aqui estudou errado. Você não leu edital direito. A lei de português. Isso tem tudo no... Ai, Lucas. Ah, não tenho acesso. Sabe como é. Ó, céus, ó, vida. Não tem. Eu não sei onde encontrar. Ó, vou jogar no Google. Copiei ali, né? Aí. Pronto. Tá aí. Tá? Tá aqui a lei. É só você estudar. Sempre tem que ser o que tem o gov.br, tá bom? Pra ter certeza que é uma lei, a lei verdadeira pra você estudar. Senão, você vai estudar uma coisa que é de alguém que comentou. Uma... um... um site que não é confiável. Aí não vai virar nada. Você vai estudar à toa e não vai conseguir acertar, né? Tá bom? Além de políticas públicas, conhecimentos gerais. E, especificamente, se for essa vaga que você for tentar, tá aqui. Quando eu falei não tinha matemática, a gente ficou feliz, né? Mas ela tá aqui sim. Escondida. Tá aqui. Tá ao longo da... Mas é regra de três, né? Isso é fácil. Só você treinar muito a porcentagem, é regra de três. Não é difícil. Tá bom? E ela também, né? Informática. Sempre tem. Ela só tá escondida, mas ela tá aqui. Tá bom, gente? Então, é isso. É... A inscrição 13... Eu acho que é 3,65. Faz até dia 25, se eu não tô enganado, às 13 horas. O que que isso significa? Não deixa pra fazer no último minuto. Vou fazer, Lucas, 1 pra meia-noite de inscrição. Já rodou. O pessoal pode ser feito até 3 horas da tarde. 3 e 1, 3 horas. Já é. Bom, faça o antes se for do seu interesse. A prova é quando? Tá aqui, ó. De 1. Então, não nesse domingo. Tá bom? Ah, mas eu não estudei nada. Tem muita gente aí também que não estudou e vai tentar a sorte. Começa a estudar hoje, que você tem mais chance do que essas pessoas. Tá bom, gente? Então, é só recado, mas isso eu já mandei no grupo, já mandei o edital, já mandei a inscrição, mandei as vagas, caso você não queira prestar, eu mandei vaga de cuidador até. Quem viu lá a vaga de cuidador que eu mandei no grupo? Mandei também. Tá tudo lá, tá bom? Fiquem atentos, né? Às vezes é uma coisa assim que faz toda a diferença. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui. Quem já prestou... Ah, o Valdeci era conversado, né, Valdeci? Foi difícil na época que você prestou? Eu pensei concurso no hospital de Santa Tereza, eu saí no primeiro lugar. Ah, olha aí, galera. Eu acredito aí. Eu disse que era tudo marcada, não sei o que. Eles dizem, né? Eu tenho, eu tenho todos os documentos. E aí eu trabalhei dois anos, trabalhei de supermercado, e aí eu trezei concurso na prefeitura de sete da cozinha. Ah. Para o servente de escola. Ah. E de oito vagas, eu passei de sete no lugar. Nossa! Eu tirei tédio, né, mas é... Aí, é, aqui vai. Os critérios. Os critérios. Até nem eu, ele, que eu tirei tédio. Eu não tô contando vantagem, não é apenas o Valdeci. Tipo assim... E outra aqui, agora eu pego o setado. Hoje em dia, se tiver que prestar, principalmente, redação, ele foi muito mal. Você gabaritou. E agora, o celular também e tudo mais, você relaxa tudo que é pontuação, tudo direto, que é o contador. Que legal. Então, você já passou em dois concursos. Dois concursos. Bom, galera, veja aí. Eu até acertei agora, né? Os jovens aposentados, né? Jovem aposentado. Não, eu acho que o jovem aposentado... É que você começou a trabalhar muito cedo, né? Naquela época, como o dia, né? É, 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 é. Você acabou de fazer 50, vai trabalhar muito tempo. É, é, é. É, é, é. Então, aí, nada não tem, né? Legal. O segredo é não parar. É. Bom, vamos lá. Abelha. Abelha. Alessandra. Tami. Ana Paula. Cláudia. Daiane Alves. Daiane Cristina. A Dani está aí, né? Daniela. Débora. Vamos ver ela aí hoje. Elane. Fabiola. Gisele. Está ali, né? Beleza. Graziella. Jaqueline. Josacy. Judite. Vai lá. Kátia. Vai lá. Kátia está aí? Está ali, né, Kátia? Letícia. Maria Vanir está ali, né? Beleza. Ah, Didinha está ali, hein? É, Fátima. Cadê ela? Ô, Fátima. Rosângela. Maria Rosângela, né? A Nilza. Tudo bem, Nilza? Está lá. Bom. Patrícia. Ricardo. Ricardo. Ricardo está ali. Não é Ricardão, né? Não. Ei, Ricardo. É, Rosana. Está ali, né? Sim. Beleza. Roselaine. Tudo bem, Roselaine? Sim. Beleza. Roseli. Eu vi também. Cadê? Ah, está lá. Salvina. Sheila. Sônia, está ali. Valdeci está aqui. Vinícius. E Valdirene. Valdirene não, né? Bora lá. Vamos lá. Bora lembrar do nosso combinado de semana passada, né? Vocês lembram, né? A gente fazer perguntas mais objetivas. É o que eu falei lá. Sim. Vamos para a reclamação. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto muito curioso, que foi inclusive o que o Ricardo levantou semana passada. Lembra, Ricardo? Que a gente está falando de desenvolvimento. É. Vamos falar sobre isso. Show de bola. Ele perguntou sobre as fases de desenvolvimento segundo Piaget. É já o Piaget, né? A gente vai falar desse cara aqui. Primeira pergunta, queridos. Por que vocês acham que a gente se desenvolve? Já pararam para pensar? Sim. Por que a gente, tirando o Benjamin Banta, né? Quem já viu o filme lá? O cara nasce, ele nasce velho. Quem já viu o Benjamin Banta? Quem não viu o curioso caso de Benjamin Banta? É um filme que eu recomendo que vocês vejam muito, porque tem a inversão. É o contrário. Ele nasce velho, nasce todo enrugado, nasce, né? Ele nasce literalmente e morre um bebê. Assim, né? Morre bem jovem, ó. Então, chama o curioso caso... Eu acho que é assim. É o curioso caso de... É isso mesmo. Aqui, ó. Curioso caso de Benjamin Banta. Assim, ó. Button. Button. Tá? É com o Brad Pitt. Bonitão. Mas vocês vão ver que... Vocês vão gostar. É um filme bem legal, bem interessante, que distorce a nossa forma de ver como o ser humano se desenvolve. É o oposto. Geralmente, a gente nasce novo, vai crescendo, ainda envelhece, né? Começa a aparecer as alterações de envelhecimento. Ele não. Ele nasce já tudo assim, todo alterado e vai ficando cada vez mais jovial. E vocês vão perceber aqui, como que o corpo dele reage, como que o corpo dele muda ao longo do tempo. Tá bem legal. Então, é o senhor, a turma acha que ele... Ah, não, ele não tem muita energia, né? A gente tem 70 anos, né? Pelo contrário, tá na adolescência, tá na máquina, né? Pessoal, é a esposa dele que cuida dele de bebezinho. Eu não lembro se é esposa ou se é a mãe. Faz muitos anos que eu não vejo. É a esposa. É a esposa? Eu não lembro se é esposa ou a mãe. Não lembro. É a esposa dele que é meu esposo. É marido dela e ele virando criança. É. Eu lembro quando ele já estava idoso, ele queria, estava, né? Sim, estava no vigor. É legal. Foi muito bom. Bom, mas vocês já se perguntaram por que a gente se desenvolve? Estão tirando o bando do beijaminho? Todo mundo segue essa lógica. Por que a gente se desenvolve, pessoal? Ou porque, pode perceber, os animais também são assim. As células também são assim. As árvores... Ah, mas tem sequoia, Lucas, que dura mais de 100 anos. São árvores quase milenares, são centenárias. Mas elas morrem. Elas nascem algum dia, vão se desenvolvendo. Em algum momento, a tendência é que elas morram. Por que a gente também segue essa lógica? Porque nós somos seres vivos. Todos servidos em uma dada programada. Isso é pesado, né? Pensar assim. Mas a cada dia que passa, a gente está mais próximo da morte. Física, né? Claro, se você tem... Crê em outras coisas, crê em Deus, crê em... Enfim, em outras vidas, é uma outra questão. Mas o nosso corpo físico tem uma data limite. O cronômetro estarta quando a gente nasce. É uma bomba. Contagem repressiva, né? Começou lá tantos anos, tantos dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Pois repara com isso. É, né? É, né? Fica a viagem, né? Então, nós nos desenvolvemos, pois somos seres vivos. Isso faz parte do desenvolvimento normal. Tem pessoas que não se desenvolvem normalmente. Às vezes o corpo se desenvolve. Mas o cara tem 30 anos, ele, sei lá, tem uma idade mental de 5. Ou é um anão. Ou é. Ou fisicamente falando, não se desenvolve. Uma pessoa com a estatura, assim, tem ananismo, né? Que anão é o tópico, pode acontecer, tá bom? Então, para cada fase, temos características comuns. Características e comportamentos comuns, quer ver? Qual é o comportamento comum na adolescência? Bebelgia. Bebelgia, né? Teimosia, né? Mas é verdade. É verdade. Brincadeiras à parte. Não é verdade. Hoje em dia, é, sou o sabichão. Não é preciso de dar satisfação. Hoje eu vi o... Tava assim, o cara, tinha um jovem reclamando. É... Acho que era para o André Valadão, pastor. É... Não devo satisfação. Assim, ó. É que eu não posso mostrar, porque senão vai derrubar. Mas tava assim, ó. Pastor, tenho... Eu acho que 12 anos. Acho que é isso. Tenho 12 anos. E preciso ficar prestando contas para minha mãe. Mas eu acho que eu não devo... Devo... Deixa eu escrever aqui que é melhor. Olha como ele escreveu satisfação. Pastor, tenho 12 anos. Mas acho que eu não devo satisfação para minha mãe. Mas assim, muitas vezes eles têm essa... Lógico, né? Mas é, é que ação, né? É, tipo... A vontade de agir... A agir, não sabe, um adolescente, normal, vai querer se voltar. Uma boa invenção. Como é fazer? Silêncio. Hoje em dia, a gente tem... É bom, é neutro. A internet é sempre neutra. Mas a internet hoje limitou e complicou tanto a nossa vida, a gente que lida com eles, mas também dificultou a cabecinha deles, né? Geralmente, quando a gente tá dando necessidade, a gente, geralmente, pelo menos a maioria, é mais frágil. Poxa, eu quero estar bem com os meus amigos. Quantas meninas? Vocês veem que meninas começam a usar droga porque os amigos usam. E o cara não quer ficar queimado no grupo. Mas já falando isso, que nem esse dia no jornal, a criança, acho que tinha 15 anos, não sei. A sua mãe, que é a mãe, tirou o celular, que eu não queria fazer atividades da escola. Eu vi a dona, sei lá. Então, assim... Tá certo, tá vendo? A tecnologia, tá um lance na categoria. Perfeito. Perfeito. E eu gostei, até os 20 meses, até os 30 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 meses. Tá certo, porque é que era por isso. Ó, e quando eu passo mais... Eu passo para a fase adulta, vai, pessoas 20, 25, 30 anos, 65. A gente não espera um outro comportamento? Em tese, teoricamente, alguém que já está... Teoricamente, tá? Hoje em dia também não. Mas alguém que está mais maduro, vai... Como está hoje, fica pior. É, vai, é. Fica mais capaz de se apertar. Mas, gente, teoricamente, alguém que já tem um trabalho, alguém que já está direcionado... Teoricamente, tá? Já está direcionado nos estudos... Todos os outros, a área... É, sem entrar, não quer nem saber que trabalhar, até lá. Ah, eu, 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 eu. Tá difícil. Você fala aí, né, do seu pai, não tinha visto a satisfação, senhor? Imagina, meu pai nem falava, ele só olhava. É? Já pegava o recado. E era a casa dos outros, ué? Tava lá na casa da... Deixa eu ver. Na casa da... Da Nilça. A gente ia jantar lá na casa dela. Aí, meu pai já manjava o tanto que eu estou loucado de comida. Ele só olhava isso. O pessoal trabalhava com três anos. Ele estava com 17. Hoje ele é para ele. Ele é mais prazo do mundo que eu vou. Ele está com mais prazo do mundo. Aí, é. Ele tem 17. É. Parece que ele tem 30, mas vai ter 17. Isso, a cabeça. E aí, ela vai comer. Aí, eu falo, nossa, a Nilça acertou a mão. Eu adoro o pirão. Lá no Goiás, o pirão é comum, né? Aquele caldo de queijo. Aí, eu ia comer mais e ele... Só fazia assim. É só a mulher, gente. É só a mulher. Estava conversando com a Maria e dava uma olhada. Você tá olha. A fome ir embora. Não precisava. Mas é criação. Outros tempos, né? Hoje em dia, o pai faz isso que você acabou. Aí, o filho já olha lá. É. Vou te denunciar com você. Aí, ele está na cadeira. Bom, a gente fica adulto e o tempo vai passando. Logo, a gente começa a formar uma família. E aí, o tempo vai chegando. Até que a gente chega na fase de 60 anos ou mais. Se torne idoso. Enfim, até que chega o dia da nossa partida. Então, faz parte, tá? A gente não é amaldiçoado. Por isso, digamos assim, todo ser vivo nasce, se desenvolve e morre. Mesmo que cartaruga com mais de 200 anos, árvores também com mais de 200 anos. É a mesma coisa que a gente tem certeza na vida, né? A gente vai partir dela. De uma forma ou de outra. Claro que tem gente que vive 100, 120. Mesmo assim, o dia chega. Tá bom? Claro, eu estou falando morte física, né? Cada um tem suas crenças, mas morte física, o dia vai chegar. Se bem que tem gente que fala que a rainha Elizabeth é reptiliana, né? Mas eu... Aqui, ó. Essa imagem e figura demonstra muito isso. Não sabia andar. De repente, vai aprendendo, vai se desenvolvendo. E isso é para tudo na vida. Inclusive, gente, para questões de estudos. Não é? A gente não sabia ler. Por que a gente sabe ler hoje? Que a gente nasceu, quando foi aprender o que era a letra A. Qual que era o som que tinha a letra A. E a gente foi juntando. De repente, eu começo a ler uma palavra. Eu lembro quando eu comecei a ler. Era um leitor voraz. Hoje eu tenho a meta de ler um leitor por mês. Estou caminhando. Mas quando eu comecei a ler, eu era ávido na leitura. E a gente vai aprendendo. De repente, aquele conhecimento básico já não serve mais. Ah, não, só isso não. Eu quero fazer matemática. Estudar matemática. Fazer engenharia. E eu começo a me desenvolver. E caminhar com as minhas próprias pernas. Faz parte. Vamos? Então. Oi? Você está falando isso aí. Isso. Você está falando em quatro. Então, você só é um motor que ela está em questão de aprendizagem, né? Isso. A gente vai falar uma por uma. É isso. As fases. São divididas em anos. Em anos, né? Em anos e meses. No final da aula. Inclusive, foi bom você falar, Ricardo? Eu deixei aqui para vocês. A partir do slide. Aqui, ó. É 37. Desse slide, daqui para frente. Eu deixei para vocês o que a gente espera de uma criança de acordo com o passar do tempo. Olha, a gente espera que até os três meses de vida, tá? Eu vou deixar na coxila e depois você pode estudar. Até três meses de vida, a criança tem que apresentar pelo menos o controle de cabeça. O que é isso? Começar a movimentar a cabeça e começar a sustentar, né? Começar a sustentar a própria cabeça. Já não se assenta. É. Quando a criança não sustenta a cabeça, ela tem um problema. O que acontece? A gente espera que seja aqui. Tem criança que demora um pouquinho mais. Mas não muito mais do que isso. É, eu ia te perguntar isso o que... Não muito mais. Eles falam que, ai, cada criança é uma coisa, cada um... Mas não pode ser que... Não muito mais. A criança está lá com seis meses e não controla a cabeça. Que é o dobro do tempo. É. Tá? Então tem que ficar ligado. Por isso que eu deixo aqui para vocês. Vocês podem se basear por aqui. Lucas, olha, já chegou nessa fase, tá vendo? Tem que ir, né? Enfim, eu fui dividindo por fase. Tem fase, é. Que é a... Lucas. E aí vai indo, ó. E aí também é uma outra questão. Olha lá. Vai indo. E aí, como a criança é recém-nascida, tem essa parte que está a cabeça molina. Aham. É porque os ossos... A massa ossa ainda está se formando. Formou ainda. É. Está se formando, exatamente. Está se formando. E por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Isso. Está na página... A página... É unidade 10. Deixa eu ver. E aquela questão... Capitólis. Pode falar. Quando dá, né? A febre ou alguma coisa, né? Para ficar moleira da criança abaixo. É. A gente tem que estar sempre atento a isso. Sempre ligado. Sim. Porque se tiver alguma coisa, não é o normal. Não é o normal. Porque nessa fase que ela não está ainda assim... Já sou totalmente formada, né? Aham. Isso. A ideia aqui, Alessandra e Nilce, que o Ricardo perguntou, é eu me basear. Eu não posso obrigar alguém a estar desenvolvido naquele prazo. Mas, geralmente, um organismo saudável segue aqueles anos ali que eu coloquei para vocês. Aqueles tempos. Se der tempo, a gente vai abordar, se não, eu deixo para vocês, tá? O capítulo é... Capítulo 10, ou unidade 10. Página 5 e 7. Perfeito. Isso aí. Tá bom? Vamos lá. Ô, Lucas, eu sou um professor. Eu ouvi o médico... Claro, pode falar. Ele é de ouro, né? Ele é muito inteligente. Então, olha... Esse é o Felipe de Odeveira. Esse eu não conheço. Aham. E ele... Esse eu não conheço. Ele falou assim... Ele estudou a perda. Muito. É infantil? Ou é só neônio? Só neônio. Mas ele estudou transar. Ele fez outras coisas. Ele falou assim que, com 21 dias, a criança já formou o coraçãozinho. Espera. Já formou. Com 21 dias, já está formadinho o coração. Que é o primeiro que forma. Porque aí, depois que é o sério. É, que tu pode ver. Quando a gente vai fazer o exame, já dá pra ouvir. É. Parado. Falando do sério. É. É isso. É o outro que dá pra lá. Ó, caso... A gente vai falar, de certa forma... Existem duas linhas de desenvolvimento. Desenvolvimento motor, que é esse físico. O meu corpo, até três meses eu tenho conseguido. Já casei, sei lá, lá. Parece que existe o desenvolvimento intelectual. Então, são dois tipos de desenvolvimento. Eu me desenvolvo fisicamente, mas às vezes eu não me desenvolvo intelectualmente. Tudo bem? Tá bom? Só a gente vai tentar responder essas perguntas aqui. Ah, e uma pergunta. O que o cuidador tem a ver com isso? Com desenvolvimento? Vai estimular isso. Primeira questão. Estímulo. O que mais? Verdade. Tá certo. Poder acompanhar. Poder acompanhar ou monitorar o desenvolvimento ou não da criança, né? O que mais? Pra que mais? Perfeito. Gostei das respostas. Mas tem mais. Claro, a gente não é neuro, a gente não é pediatra, nem nada. Mas você pode, às vezes, orientar os pais, né? Olha, pela idade, a gente já esperava que ele ou ela... Não, não, não. É possível fazer isso, tá bom? Olha, eu tô pensando em uma área de pediatra, ele faz um acompanhamento, tá? A gente nunca dá diagnóstico, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tá cheio de cuidador metido a médico. Ou a nutricionista, sei lá, fisioterapeuta. Que até brinca, até brinca com psicólogo. Eu sei, eu estudei. Você estudou... Você pode ter lido muitos livros, mas a formação tem muita diferença. O cara treina muito. Não é tão simples assim, tá bom? Então, não é porque você vê coisa natura, né? É que... Tem a turma que vê, né? É assim, não que seja ruim, não é isso. Mas isso não nos gabarita a diagnosticar nada. A gente não é médico, nem a nossa função. Ah, mas eu não queria ser. Então, você tem que fazer medicina. Mas para orientar os pais, é para poder não... Posso. Para orientar os pais, sim. Às vezes, os próprios técnicos de vermelho, os técnicos querem ser... Médicos. Sabem, eu não quero ir. Quanto tempo é durar, fechar a bolsa com a ciência da criança? Aí eu não vou saber te dar a data certinha. Não, exata não. Isso eu tenho que estudar, isso eu não lembro. Porque isso eu não lembro mesmo. Faz muito tempo que eu não vejo. Mas eu posso ver e te respondo. A precisão assim, eu não sei. O que ela falou? Quando forma todos... Exatamente, da cabeça. A caixa craniana. A caixa craniana, eu não sei exatamente. Não lembro. Para não falar bobrinha, eu prefiro não falar, mas eu vou procurar. Deixa eu anotar aqui. Esse eu não vou saber. De primeira, não. Assim, na lata eu não... Só vou deixar aqui anotado para depois... Para depois eu procurar. Aí, depois eu procuro. Bom, vamos lá. Tá certo. Então, esses conhecimentos, gente, servem para nós... Sabermos orientar, observar, monitorar o desenvolvimento da criança. E como o Vinícius disse, principalmente estimular, né? Tá bom? Essa é a nossa função. Vou... Vou... Passar... Ah, vou... Vai lá, que depois eu... Eu mando... Tá vendo o grupo. Quero ser médico, professor. Mas não tem dinheiro para pagar. Nenhum. Mas o Enem é de graça, entre aspas, né? Você pode pedir isenção. Se você for funcionar uma nota boa no Enem, você faz medicina de graça. Tá bom? Então, a gente tem que entender quem é a gente. Certo? Então, assim... Se você tem um vigor por ver sangue... Ai, eu adoro ver sangue. É... A nem enfermagem me contempla. O negócio é operar. Eu quero cortar as pessoas. Aí, talvez seja melhor para a medicina. Seja cirurgião. Tá bom? Tudo certo. Oi? Eu ia ser. É. Você importa disso? Oi? Tá bom? Pode. Peraí aqui. Só um pouquinho. Então, mas então... Peraí, por causa disso. Só um benefício. Vai lá. É, Rosário. É de cabeça. É de barcar. Não, mas... Mas você já... Isso aqui é um computador para o grupo, né? Não está reparado. O quê? Isso aqui. Já, né? Basta. Não, talvez seja... Isso, eu mando tudo lá. Aí, é só ser copiado. Ou mandar imprimir também. Tem aluno que manda imprimir e faz as anotações. Se quiserem... Eu nunca fiz isso em nenhuma turma. Mas se for importante para vocês, eu mando a aula antes. E aí, você imprime e vai anotando na poxilha. Tem gente na faculdade que fazia isso. Bom, vocês que vão. Pode passar? Tá. Pode descer. Tá bom. Tá bom. Aí, foi o braço. Bom, vamos lá. É claro, né, gente? O nosso desenvolvimento depende de alimentação. Óbvio. Por que é que tem... Muitas vezes, alguns indivíduos não se desenvolvem. Como a gente esperava. Alimentação. E desenvolvimento, eu não falo só no sentido do desenvolvimento da estrutura. Da estatura. Mas também, a pessoa pode ser acima do peso. Ou abaixo do peso. Então, toda e qualquer disfunção. Ou me faz pesar mais do que devia. Ou menos do que devia. Nesses casos, também, é a alimentação impactando no meu desenvolvimento. Por isso, por que tem crianças que são tão... Assim, acima do peso. Nitidamente, você percebe que a criança não está saudável. Alimentação. Hoje em dia, tudo é mec. Se você passar na provinha, mamãe vai dar um mec roxo feliz. Aí vai lá. Aí a criança costuma, né? Porque ela está viciada em dopamina. Ela está viciada em querer coisas que são prazerosas para o cérebro. E aí ela vai falar, mamãe, eu só vou fazer isso se você me der um backdash. Aí a mãe, que propós, dança. Porque aí ela fica ali com a palavra. A Jave não está. A criança chantageia, né? Tá bom? Então, Deus vai ir comigo. Além de alimentação. Eu faço se você me der dois reais. Não é, gente. Danado. Minha sobrinha aqui brinca com o meu cunhado. Bom, alimentação, atividade física. Lógico, né? Eu estou falando de puxar ferro. Mas a criança precisa se movimentar. Não é? Faz parte de brincar, pular, correr, ralar. Criança. 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 Vou para a escolinha, né? Você pode perceber. Uma criança que cresce em um mar que não tem outras crianças. Ou uma criança que não tem contato com outras crianças. Ela é diferente. Não fica? Não fica? Uma criança que não tem contato com o meu cunhado ainda. Lembra? Você tem o usamento físico e o intelectual. É. A galera é a minha vida ali. É. É. A gente é a criação do meu cunhado. Demais. De nada. É. Demais. Com certeza. Então, assim. Então, alimentação, atividade, interação social, estímulo dos pais. Não é estímulo ao celular, eu acho, né? Mas é estímulo para andar, estímulo para falar, estímulo para romper alguma barreira física. Você, sei lá, tem um... Você ensina a criança a correr, a pular, a nadar, que seja, sei lá, a ser... Enfim, são comandos que a gente vai dando e vai mostrando para a criança que fazem com que ela se desenvolva. Oi? Minha netinha, desde os quatro meses, ela está me nataçando. Aí. E é sozinha. E a gente não deixa ela ficar o tempo todo no celular. Eu comecei a tirar, né? Na verdade. Porque eu estava vendo que ela estava andando só pelo celular. Ela não conseguia mais ver nada, eu acho. Aí eu levo para a pracinha, eu levo para o parquinha, eu levo para o curso, aí eu vou para o marco, faço piquenique de algum lugar com ela. Eu sei que ela desenvolveu bastante. Desenvolve. E agora na escola, ela está me dando mais linda, né? É nítida a diferença da criança quando ela fica só em casa e quando ela vai para a creche? Você vê assim. A criança aprende novas coisas. Vou dar um exemplo. Aprende dividir com o próximo. É. Ou não, ele soa, né? As pode... Às vezes ela aprende a falar palavrão. Professor. Claro, né? Vocês empatam, né? Eu trabalho na casa de homens. A professora... A professora, ele é no lugar. Em casa e ela sai para a aula, né? Para a faculdade. E ela tem um relatinho de dois anos e pouco, Gregório. Ela não ganhou mais novo, Gregório. E ela não é muito tão fino, né? Tão fino. E Gregório vai dar um dedo com a mãe, que a mamãe deve ser querida. Mamãe toma. E aí, a gente propõe de suco de uva. E toma de uva. E vai meter em pé no suco de uva. Mas dá de birra? De birra. Ah, eu vou dar certo. Mas você tem que corrigir. Não dá certo isso, né? Quantos anos ele tem? Dois anos e meio. Por que quando ele não fez goi, eu não vou lá dentro do banheiro. E aí, ela quer saber por que tem tanta barata na calandela. Mas, sabe? Porque tem uma barata... Sabe aquela... Tipo, você puxa o barato. É, porque... Você puxa o sofá, porque... E a barata vem mesmo. Ela vem por causa do açúcar, né? E ela podia... A professora, ela é a cara que viveu do caminho. Ela é destruída. Deixe de dentro. Deixe de dentro. Por que? Por que? Tem uma barata na calandela. Olha, quer ver alguma coisa? O nosso cérebro também, gente... Por exemplo, é muito o caso da criança. E se a gente não corrige isso... Vou falar disso porque tem a ver com a aula. Por que que a gente prefere... Um exemplo. Por que que a gente prefere ficar no TikTok, Instagram... Sei lá, ver filme. Fazer alguma coisa que te dá prazer. Por que isso e não sentar pra estudar matemática? Porque o nosso cérebro gosta de coisas prazerosas e fáceis. Que retornam prazer. Isso a gente chama de dopamina. Essa discussão se deixa o nosso cérebro relaxado. Tem alguns estudiosos que falam que a gente precisa começar a fazer um jejum de dopamina. Porque se eu só faço as coisas que me dão prazer... Ou eu vou ser um alienado da vida... Ou, entre aspas, tá? Não vou ser ninguém na vida. Ou vou ser um mimado. Ou alguém que qualquer coisinha frustra. Porque a gente só quer coisas gostosas. Então, desde criança... A gente tem que ensinar a criança... Tem que ensinar o homem de vida, a pessoa... Que não é só coisa gostosa. A vida é boa. Eu acho que é bom. Você que saiu. Tá bom. Mas... Olha... Nem sempre a mamãe vai te dar um... Por que você tem que fazer não pelo presente, mas porque você tem que se desenvolver. É o futuro dela. Faz parte. É o futuro dela que vai te dar o pai. Porque o mãe não vai fazer. Então, você não vai perder dentro de carro, lá na fora ele vai aprender. Porque ele vai achar. Um ano com a pessoa lá, com o aberto de serviço, ele vai fazer o carro. Você tem que aprender o certo de carro, pra na rua aqui. E o pessoal não acusar dele. Você sabe que as pessoas... Tá cheio de pessoa com segundas intenções aí fora. E aí eu percebo que a pessoa é meio assim... Meio não, completamente ingênua. Não tem malícia. Ah, ele pinta e morre. Uma aluna de hoje, sábado às 14 horas, tem um amigo. Que o cara foi criado com a mamãe a vida inteira. Casou com mais de 35. Nunca pegou o ônibus na vida. Ah, não. Aí casou. E a mulher dele teve uma outra criação. Uma criada mais do nosso jeito da mais. O que aconteceu? Deu ruim. Largou. O cara nunca pegou o ônibus. Eles, como casaram, não tinham carro ainda. O que é que teve que fazer? Porque a mulher tinha que, às vezes, no início, sair do serviço dela para ir buscar o bonito no serviço. Pegar em casa, levar no serviço. Porque o cara... Porque ele nunca foi para o mundo. Mas isso é verdade disso? É verdade. É verdade. Ele não sabe contratar tanto. Ele não fica com ela. Porque é a mãe da mãe. Até o celular é a mãe dela. E seu filho. Ele mora lá em Minas. Ela é a mãe aqui. Ela é médica. Ah, essa... Eu já falei para o filho dela. Ah, tá. Ela fala que ele não se fala para o quê? Mas é tudo a mãe que faz. Então, ela pega isso dez vezes para a casa. Você dá uma vez para carregar. Eu sei. E eu posso ser sincero? Não é maldade, né, gente? Que homem vai ser esse? É complicado. É complicado. Que jeito. Então, assim, a tendência é que essa pessoa reproduza essa criação. Então, se ele estivesse lá com ela, para, ela ia se posicionar contra, né? Mas, talvez, ele ia começar também. A querer que ela fizesse tudo para uma criança. E aí, a gente... Eu falo o brinco, né? Querem se desenvolver? Morem fora. Saiam na casa dos pais de vocês, vão morar fora. É, no caso, agora todo mundo já saiu e tal. Mas, não tem experiência melhor. Logo jovem. Logo jovem. Porque... É, porque se... O mundo é pequeno, tá bom? Bom, vamos lá. Ah, eu sou muito louco. Eu fiz o médio e a faculdade fora. É legal. Bom, desde que nasce... Olha isso aqui, ó. Toda criança passa por diferentes fases, tá bom? O que a gente chamou de desenvolvimento infantil. Compreender o que cada fase e como elas se desenvolvem é essencial para nós. E aí, tem uma forma de a gente olhar para essas fases. Ou de acordo com o que Piaget nos disse... Ou de acordo com o Freud. Semana que vem a gente fala de Freud. Essa semana é de Piaget. A professora disse, a fase dos dois, aos quatro anos, que nós estamos falando dessa tradição. Os pais, três, são duas bonitinhas, né? A gente tem que falar do leio. A luta do leio grande que a gente fala, o corpo, as fases, as palavras. E se não errave, isso demora ela aprender a não se desenvolver o falar correto. Qual aquela garotinha lá na internet que fala nas palavras. Alice, não é? Acho que é Alice, né? A gente tem que falar, ajuda a nos ver. Demora ter o movimento da criança e ver os pais com a matéria, não é verdade? Mas você fala, tipo assim... Se não, a criança vai falar... A criança é um papel em branco. Ela vai ser o que a gente escrever. Basicamente é isso. Então, se eu ensino a criança desde cedo a estímulos... Não só de linguagem, mas simustáteis. Então, sentir, tocar, ouvir, sentir cheiro, sentir gosto. Quanto mais a gente estimula, mais essa criança se desenvolve. A Alice, ela fala palavras que tem gente que não consegue falar. Gente com... Aqui, ó. Como é que ela... Eu pensei que é o que eu vou pensar depois. É... É Alice mesmo, não é? A Alice. É a Alice. É. É. Ela não tem. Aqui, ó. Quem já viu essa menina? Eu já. Tem gente que daria a vida para gravar no Fernanda Montenegro. Não sei. Não é? Tem gente que idolatra ela, que ela não sei o que. Não sei o que. A menina nem sabe quem é o Fernanda Montenegro. Seria ela. E já fez... Nem, ninguém nem sabe. E ela não sabe. E... E tá ali, gravou, de certa forma, eu gosto de distância, mas gravou um comercial com ela. Talvez um dia ela entenda quem é a Fernanda Montenegro. Ela está passando a carreira. É moça. É. E assim, ela fala... E ela fala palavras muito complicadas. E aí, o que as marcas viram, né? Falou, opa. Essa menina está no Harp. É igual o Louvão de Pedreiro. Está no Harp. Está famosa. Vamos pegar. E aí, já mordeu. Né? Enfim. Mas aí, eu vi uma entrevista com os pais. Ela mora em Londres. Então, primeira coisa. Brasileiro já mora fora. E ela fala... Mas ela tem que se virar. Então, os pais devem ter aprendido, e... Louca, além do idioma, culturas diferentes. E aí, o que eles começaram a fazer com essa menina? Ensinar para ela. Ensinar para ela. O português ilumina muito esse. O Londres é o mesmo britânico. Ela vem para a terra mesmo. Então, assim, ela aprende. E aí, por isso que ela se desenvolve demais. Então, respondendo, Diego? Com certeza. Quanto mais eu estimulo, ela é a representação máxima. Eu acho que a gente, que todo mundo vai lembrar, né? É essa menina, né? Então, tem crianças que não falam. Tem gente com crianças com 4 anos. Que fala assim, talvez. Ou nem consegue falar. E ela fala outras palavras. É isso que ela se passa. Ela fala outra de vez. Tá bom? E ele tem um bônomo da idade. A mesma idade, perdão. Assim, a louca, ela já tá... E ela tá assim, né? E o menino tem que tomar. Agora, ele tá começando. Tá bem, você está começando. Agora, ele tá começando. E fala nem mãe, né? Mas ele já fala, mãe, minha filha, mãe. E ele nada. E a vida. Faz a impressão do mesmo jeito. O que é isso? É muito... É. Estímulo. Ah, eu já fui para eles ajudar. Ah! É só procurar a causa. Fica fácil de matar. Não dá, né? Não dá. Criança precisa desse reforço, né? Importante. Não vai, né? Não vai, né? Bom, gente. Importante isso. Esse PAG, esse JPAG, né? Famoso. Divide o desenvolvimento infantil em quatro fases que a gente vai ver agora. Uma delas, o Ricardo falou. Vamos lá. As fases que esse cara divide, é importante a gente entender que geralmente, geralmente, em cada uma dessas fases, a criança vai ter um comportamento diferente. Então, a gente vai olhar para a fase. Tem um período de 0 a X anos. A gente espera que ela tenha um comportamento. conforme ela se desenvolve, ela entra em outra fase. Isso muda e faz com que ela tenha um novo comportamento, né? E aí vai, tá bom? Então, são progressos típicos ou normais para cada idade, para cada uma dessas fases e tudo mais. Tá bom? Claro que... Olha só o que pode causar prejuízos ou benefícios para o desenvolvimento. As técnicas familiares. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo. Ah, pode. Vai lá, vai lá. Claro, claro. E eu tenho um irmão, o pai dele já apareceu já faz uns 3 anos de idade. O marido dela? É, e aí o Lidia é, acho que 3, 3,5 anos, não sei lá. Mas agora ele está com 9. Ele está tão rebelde, mas não é brincadeira, é o padrão pela forma do jeito que ela trata ele. A forma que ela... Se porta assim diante dele? É, e acho que é onde ele se espelha e ele faz a própria maldade, falando dos clientes. Mas ela, desculpa a pergunta, ela é mais, sabe assim, mais nervosa também? Ela fica o tempo inteiro com a criança dele. Ah. E aí ela fica com ele. Então, são exemplos de... Exatamente. Aqui, ó. Que passa com a criança. E aí, Rosana, a criança repete o comportamento. Olha, por que a gente tem criança que pega coisa do coleguinha da escola? Geralmente porque os pais pegam coisas também. Ou no mínimo que os pais falam que roubar de quem tem muito não é problema. Aprender que faça bem. É. Os custos de casa. Pessoal, você não pode roubar de quem tem um aviso. Tá bom? Ou de dinheiro. Você vai entrar com a vida do filho agora? Não rouba de quem tem um aviso. Mas você pode roubar quem tem uma F800. Uma BMW, uma moto muito cara. De quem tem muito, você pode pegar, tá? Não pode. Mas, às vezes, a criança faz o quê? Opa, papai falou que pode. Vou pegar. Papai estimulou. Ó, mas também, ó, professor, você falando, isso aí eu lembrei, né? Eu, na época, eu estudava lá na Lapa, quando eu tinha, eu acho que eu tinha 6, 7 anos. E eu cheguei em casa com um lápis de cor da minha amiga do lado. Ó, ela ali, né? A minha paixão era ganhar um lápis de cor 24. Nossa! Sempre ganhava 12. Se fosse da Faber, irmão. Da Faber, da Faber. Faber, Faber, Faber. Você tinha aquela livraria do famoso Rulionete, lá na praça, lá na matriz, em frente à matriz? Só tinha livraria dele. É só que eu lembro. Aí, eu falava, e minha mãe trabalhava no banco, do lado, e eu falava, eu cheguei lá no Tio e buscar, que imagina, ele era só 12. Tá bom, um belo dia, cheguei lá, o 14, né? Tinha 12, mas eu ganhei 12. Olha que eu abri o estojo pra fazer a tarefa, eu vou ler isso direitinho. O que é isso aqui dentro do seu estojo? Ah, a Maria que viveu. A Maria, onde que a Maria mora? Ah, lá na praça da... Ela tá ali, perto da Lapa, onde vai pra lá, a igreja da Lapa. Ah, eu sei. Eu lembro que eu saí lá, na roção do Lula, onde é a rodoviária, hoje, agora? Eu abro a minha casa, lá em São Jaquim, até lá hoje. Perto do Lago. Perto do Lago. Eu tenho a minha casa, e até hoje. Lá surro, tudo aquilo lá, abré a tracinha da Lapa, até a Lapa, eu li, bati na casa, e a minha filha, chama a mãe, e chama a criança. Ó, minha filha, eu levou embora pra casa, mas era a noite, ó. Toma. Mas eu levarei a madeira. Badeira. Nunca mais. Você não sabe se a mãe dela autorizou, ela te dá, e essa mãe dela autorizou, e eu não autorizou pra casa, mas nunca mais. Tô aqui, ó. É que eu tô nunca mais. Eu já falei pra vocês, dois mil e cinco, achei uma nota de vinte reais no portão de casa. Peguei, meu pai falou, o que que é? Não sei, tava no portão de casa no chão, é seu, Não demora. Naquela época eu vim, então, não era grana, né? Hoje, mas dois mil e cinco, a gente, 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 se for tomar um café, você não gosta, tá bom? Tomar aspectos familiares, tem, por exemplo, geralmente, as crianças que se desenvolvem mais, vamos pegar, eu vou usar um exemplo, familiares, pessoas que não sabem ler, vai, vamos pegar esse exemplo, pessoas que não são favoritizadas, a chance da criança se desenvolver nesse sentido, são muito pequenas, porque se o pai não sabe ler, claro, mesmo assim, hoje a gente tem estratégias, né? Tem internet, não sei o que, não sei o que, mas há uns tempos atrás, se os pais não sabem ler, nesse sentido, a criança já tá fadada a só começar a desenvolver na escola, mas aí, quando chega em casa, o pai não sabe tomar lição. Ele tem uma amiga assim, ela não sabe ler, nem escrever, para você conversar com ela, no celular, ela não sabe abrir os hábitos, e ela não sabe ouvir o alto. Desculpa a pergunta, quantos anos mais ou menos? A Rita tem 43. A Ana de 10 anos, tá aprendendo agora. Olha lá. E a filha me ajuda a mãe a ver as coisas, porque ela não sabe fazer nada. Percebe? É assim, é claro, cada um tem umas situações, mas eu não, eu assim, eu não, se alguém que tem 60 anos, 60 para cima, eu ainda passo o plano, porque a gente sabe que é difícil mesmo, o cara nasceu, mas a galera dos 40, dos 35, que chegar para mim e falar que não sabe ler, mas você pode perceber que muitos desses caras sabem entrar em site devido, sabem fazer coisa errada, e não sabe ler. É porque, professora, ele se ensina, eu falo lá no Google, aperta aqui e fala o CQ, igual o meu CQ, ele aperta aqui e fala o CQ, ele quer o CQ, ele quer o CQ, ele só fica aqui e fala o CQ, ele só fica aqui e fala o CQ, ele fica bravo, ele não é aquilo que eu falei, ele aperta aqui e fala o CQ é errado, o CQ é errado, você sabe que tem alguns estudos que mostram, que a internet pode nos limitar intelectualmente, por que isso acontece? Porque eu vou lá no, eu não preciso saber escrever, quer ver? Aqui, ó. 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 É que esse aqui, ele não é o Google, deixa eu escrever aqui, ó. É emprantar. Olha. É um R, deixa eu colocar aqui o R. Não, não, é só para colocar, olha lá. Ah, entendi. Aí vai aparecer. Aí, você quis dizer, né? Aí, então, eu não preciso saber ler, quer dizer, você lê assim, mas eu não preciso saber escrever certinho. Não. Porque ele vai vendo e corrigir. Se você abre o documento no computador, você pode escrever tudo errado. Então, eu estou na faculdade. Quantos alunos que estão na faculdade não sabem escrever direito? Porque o computador, o programa, né? O software, corrige. E ele, inclusive, é porque eu não tenho Word nesse computador. Ah, aqui, ó. Deixa eu abrir o Word online. Não, é verdade. Não é? Aqui, ó. A gente fazia trabalho na escola, a gente não... A gente não saia escrevendo, digitando lá, porque no lado estava o Word. A gente não saia escrevendo lá, para a gente saber. A gente não saia escrevendo lá, para a gente saber. Nem terminei. Comecei a escrever, inevitavelmente, ele já me deu... O que você quer falar? E aí, eu vou escrevendo, ele vai... me dizendo, olha, se Maria é um substantivo, no caso, nome próprio, não seria com letra maiúscula? Aí eu falo, não, tem que estar azulzinho aqui, Maria. Deixa eu ver. Aí eu venho aqui, clico em cima da palavra, olha aqui, ele me dá? Do jeito que escreve. Com letra? Maiúscula. Eu preciso saber escrever? Não. Porque o computador me dá um norte. E aí, e os estudos... Você vai escrever Maria no outro lado, no lado dos braços, mandar, olha, Maria, aí você escreve lá, Maria, 40 minutos, que eu não dar. Então, a palavra maiúscula é a escala de tanto o nosso nome como o nome de cidade tem que levar isso. Isso, aí, só que o cara do Google é esperto, né? Assim, os caras entendem isso. O que eles fizeram? Começaram a treinar o software, isso é uma inteligência artificial. E ela pode perceber que quando você começa a digitar no seu celular, as palavras começam a surgir. Porque é, geralmente, os termos que você utiliza. Bom dia, fulano, tudo bem, aí já aparece na frente. Graças a Deus. Inteligência artificial. não é? Inteligência artificial. Você não precisa saber escrever, vai querer. Vai querer isso aí. Não precisa saber. sr. O outro, quando fala assim, bom dia, já está... Tá lá, pode falar. Já aparece, já se faz com o mesmo. É, é isso. Pode falar, Ricardo. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Vamos lá. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Meninos, vamos lá. Galera. Pessoal, vamos lá. Pode falar, Ricardo. Então, essa fase da criança na escola, é uma fase latente. É o quê? É a fase latente. O quê? Na verdade, essa fase latência não é só na escola. Essa fase latência, se falando, pode ser invocado para avaliar a velocidade da resposta e das ondas cerebrais, isso é para a vida toda. O meu TCC, eu trabalhei isso. Não é só fase de... Essa aqui é aquela fase que você fala, professor. O que é que tem? Aquela fase de fase quando a criança não tem 5 a 9 anos, ela faz a perda de idade quando é menina, menina, não é isso? É, a gente vai falar, sim, mas às vezes, isso é antes, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, a minha sobrinha, ela tem 3 anos e meio e ela já sabe quando o menino, quando é menina. Então, assim, muitos dados aqui são o que a gente espera, mas hoje, com tanto estímulo que a criança recebe, ela aprende muitas coisas antes do tempo. Então, assim, teoricamente, sim, é essa fase aí, mas hoje em dia, as crianças, por conta de musiquinha, YouTube, internet, elas aprendem mais rapidamente. Tá bom? É igual a todos os anos do vídeo. Aprende-se-desenvolvendo. Oi? Pode falar. Às vezes, ela é, tem um corpo, assim, majoritariamente, o comportamento dela é masculino. Só que, às vezes, ela tem comportamentos femininos ou porque oscila. Então, às vezes, tem mulheres, ela perguntou de hemofrodita, se tem os dois sexos. Às vezes, ela é uma mulher, sei lá, que menstrua, mas, ela tem um desejo sexual, assim, por conta do aumento da testosterona, muito acima da média de qualquer mulher. Então, majoritariamente, é uma mulher, inclusive, menstrua, faz tudo o que uma mulher faz, mas, o corpo dela tem mudanças muito importantes por conta dos hormônios masculinos. Então, assim, não tem como cravar, cada um vai de um jeito, mas, hora ou outra, essa pessoa tem comportamentos masculinos por conta dos hormônios e comportamentos femininos. Hemafrodita. 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 Hemafrodita que tem a internet ou o cérebro, também. Hemafrodita. 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 E, claro, que na criança, isso pode trazer problemas psicológicos importantes, né? Imagina, a criança, às vezes, um coleguinha vê, tô dando um exemplo, Não é pra ser assim, mas é o coleguinha vê. Fala, ué, é diferente. Aí, é um menino. Fala, mas isso é diferente, não é igual ao meu. E aí, ele vai querer questionar. Às vezes, os pais mentem. Nem todo pai, fala a verdade. É, aquela, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, né? ela, 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 né? Ela, ela, deu um sentido de masculino, porque ela chamava, ela, eu, eu, eu hoje, ela chamava Luísa alguma coisa. Eu não sabia. É? Eu não sabia. Luísa Brunier, ela nasceu mulher, mas ela estava, ela nasceu masculino, e a mulher, eu não, eu não, Luísa Brunier? Não, eu não. A pessoa, ela nasceu do nascimento da... Sério? Ela mudou? Não, não, não. Nossa, eu não sabia. Não, eu não, eu não. Não sabia. Ah, não, essa é nova, eu juro que eu não sabia. Eu também não. Só sabia, eu só lembrava para essa roberta flor. essa é mais famosa, essa sim, mas agora, quem me chamou? Oi? Eu conheço caras, porque assim, eu sou esplodeira, eu sinto bem, que o órgão nascia, né, doido, eu não sei se eu não sei se eu não sei, mesmo caso, o inseto indefinido, ela tem a vagina que mora. Pessoal, vamos lá, olha que coisa diferente, pode falar. O inseto indefinido, quando você está vivendo a docinha da criança, ela purpura é peredinha, a vagina, só que quando ela não tem os órgãos, ela não tem a senhora um franco. Então, no caso, eu achava que era uma flotida, né, porque, é homem ou mulher? Mas o que define? É só a parte certa da vagina? Que define o quê? Entendeu? Que define o... Como assim você fala? Escapou o indefini. Ah, no sexo, na certidão. Escapou o sexo indefini. Mas ela tem um comportamento... Ela está crescendo, ela tem dois aninhos. Eu nunca te ouvi no caso dele. Mas ela se parece com a menina? Como é? O coro assim, o jeitinho... Mas assim, a vagina, assim, tudo é normal? É normal. Só que por dentro, porque os órgãos feriam, o seu de droga, o fato de definir, ela não é destoada. É. É. Não é um filho, não é um filho. É, isso assim, imagina se alguém... Estou dando um exemplo. Imagina que é uma menina que nasce em um lar onde a turma tem muitos filhos. Provavelmente, ela vai se sentir um pouco abalada, porque vai que ela sempre quis ser mãe. Eu falo de gerar. Aí vai ser complicado. Eu vi um caso desse. E os pais são filhos. Entendeu? Ah, então é isso. Mas a única indefina é aonde? Aonde a gente tá com certeza que você deve ser definida? Eu vi um caso desse, aí o que aconteceu? Aí estava indefinido, né? Aí, quando ela estava com a mulherzinha, eles... E a Francisca viu que ela é uma parede, porque ela é um outro. Aí, como ela tinha o resto de menino, de jovem lá, por dentro, aí ficou revistido depois, mais pra frente, entrou na justiça, ela ficou como homem, cortou o cabelo, colocou como homem, vai ter que tomar um jovem, e... Não, mas ficou da puta, né? Ou aquela criança... É, não me dá puta, não. Se eu não me engano, eu não sei se é na França, tem um pai, eu acho que é França, que a criança, ao nascer, vão recebendo sexo. Eu acho que é França, não tenho certeza. E aí, quando ela tiver uma idade mental, ela é sua. É. Mas isso é agora, né? É, eu acho que é França, eu acho. É, isso é novo. Eu acho que é França, eu não tenho que ser ou Alemanha, se ela é algum lugar assim, tá bom? É complicado, né? É, as quatro fases, mas, assim, essas alterações, vejam, a gente poderia minimizar a chance de isso acontecer se dois primos não se relacionassem, né? Então, assim, tem coisas que também os pais, sabendo que pode acontecer, assumem o risco, né? É, infelizmente... Bom, as fases são essas. A gente tem a questão, a gente estava conversando isso essa semana, no serviço. Quando a gente, na minha época, né, quando eu vou casar, a gente vai com aqueles ambos plenoficiais, e é pra isso que serve. Também. Eu quero relacionar com o meu marido, mas a gente vai fazer, porque também, se tiver alguma coisa de compatibilidade ali, o médico já tem que falar, informar, pra gente fazer isso. aí é isso que o senhor falou. É, isso mesmo. Se você quiser correr o risco, você pode ter o filho, sabendo que... Você assume o risco? Tem essa possibilidade. Mas hoje, eles vão e vêm, se dão e se desdão em casamento, assim, né? Dá muito frio. E aí, assumem o risco? É errado você estudar. Alguém fez teste, né? Você fala, Ah, eu vou casar e eu estou fazendo os exames pré-muto policiais. É, é muito difícil. Para você poder casar, tem que fazer com a minha gira. Ah. Você tinha o pé o braço pra... Opa, perdão. Ah, é? É. E aí, a gente tem 10, 50% de cada um. Então, se eu casar, eu vou dar um tempo para o meu parceiro fazer exames, para ver se ele não tem nenhum espaço. Senão, o nosso filho, o futuro vai ser aberto a viver no nosso corpo. Aí, vai fazer tudo que você vai fazer quando ele não fez na aula. Ah, é que você falou da... Ah, é, fazer os bães, fazer os bães, fazer os bães. Eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. Mas é, os exames, a medicina, os avanços tecnológicos estão aí para nos ajudar. Então, tem esse lado positivo, né? Assim, mas os pais têm que tomar cuidado, gente. Eu sei que ter filho é bom e tal, mas muitas vezes a gente pode evitar problemas, inclusive físicos, mentais, se a gente fizer exames, tá? Está muito evoluindo a medicina, a enviada, a saúde. Pode... Ah, e aqui são as fases, né? Sessório-motora, pré-operatória, calma que não tem nada a ver com cirurgia, né? Só uma... é antes de operar, professor? Não, operatória concreta e operatória formal. E aí a gente estratifica, né? Dividir em classes, em idades, cada uma dessas fases. A gente vai ver agora rapidamente comportamentos ou o que a gente espera de cada uma dessas fases. Tá bom? Pode passar? Pode. Pode? Já não estou? Beleza. Bom, vamos lá. Um, o sensório-motora vai do zero aos dois anos de idade. É quando a criança começa a entender algumas sensações. E também começa a tomar consciência de que os seus movimentos geram um impacto no ambiente ao seu redor. por exemplo, por que é que muitas crianças gostam de ficar fazendo cadeiras e tal? Porque os pais ficam rindo, não é? Ah, 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 ah. E ela entende que o que ela faz impacta no ambiente. Então, eu entendo que se eu pegar o apagador e jogar na porta, vai fazer um barulho, vai estragar a porta, vai cortar o apagador. Então, desde criança, como o cérebro se adapta, como a senhora colocou, a criança começa a entender. Pera aí, eu tenho sensações diferentes. Dentro da barriga da minha mãe, eu não sentia frio, esse frio que eu sinto se eu tiver no ar-condicionado. Então, elas começam a aprender. Tá bom? Essa é a fase 1, né? O sensório motora que vai até os dois anos de idade. No início, essa criança não tem consciência dos seus movimentos. Então, é que é por isso que não se movimenta muitas vezes. Só que, conforme o tempo vai passando... Você tá na barriga? Foi? Vou, vou, vou lá. Não, não precisa escorpear. Conforme o tempo vai passando, ela começa a descobrir o que a gente chama de movimento de pinça. Pegar. Olha, os meus dedos podem fazer... Já viram pinça, né? A pinça, pra tirar a sobrancida, não é assim? Ela faz esse movimento e a gente extrai o pelo, sei lá, o grave, o que for. e aí a criança começa a entender que a mão dela pode se fechar. Quando ela quer pegar, ela trava a mão, mas se ela soltar, aquilo se desgruda da mão dela. Começa a entender, pra pegar e segurar os objetos com esse movimento de pinça. Ou, por exemplo, que se ela quiser esticar o braço, ela consegue pra alcançar o objeto. Aqui, ó. Tá bom? Brinquedo, né? Enfim, seja o que for. Tudo nessa fase 1. Também, os objetos ou quando alguma pessoa não está perto, ela acha que deixou de existir. Por que é que, muitas vezes, a criança quase morre quando a mãe não está perto? Aqui está a resposta. Ela acha que a mãe não existe mais. Então, na cabeça dela, como ela ainda está se desenvolvendo, ela não consegue entender que a mãe foi no mercado, sei lá, que a mãe foi trabalhar, qualquer outra coisa. Ela acha que a mãe não existe e como a mãe é a pessoa que ela mais tem ligação, porque foi quem gerou e tal, ela chora, 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 chora. Ela não teve nada para conversar. Ela não sabe falar ainda. Ela chora. Pode falar. É. Você vai falar? Pode falar? Pode falar. Três? 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 Quase a idade da minha sobrinha. Só que agora... Pode falar. Só vou deixar aqui. Ele está assim. Ele quer ficar doente. Ele quer ficar doente. Para não ter que ir para escola. Para não ter que ir para escola. Ele descobriu que... Enquanto ele fica doente, fica desfiado, com dor de garganta. Ele tem mais atenção. Aí ele fica em casa. Não dá nada. Entendeu? Aham. Aí eu sei muito isso. Aí qualquer coisa, ele está doente, ele está com tosse, aí ele fala, ele está com cílio de base, e ele está com dor na barriga. Mas não é nada. Não é nada. Aí quando chega nada, acorda, tem escola de escola, eu gosto muito. Não quer ir na escola, entra na escola chorando, aí ela tem jeito. Ela deixa ou ela dá? Ela deixa ele do lado, ele está chorando. Aí quando... Faça isso. Aí a professora manda mensagem para ela, que chora um pouco, mas já está diferente. Quando ele está criado. Mas isso é com louça. Isso é com louça. É aquilo que a gente falou. E ele não quer criado ele. É. Mas eu tenho que comprar ele, como filho, você vai sarar. Ah, gira. Não, eu não quero sarar. Eu não quero. Eu não vou sarar. Eu não vou sarar. Sarar não, sarar não. É por causa disso, porque ficar em casa é trazer osso. Em casa eu não tenho que comer da hora que a tia... No ar que todo mundo tem que comer. Eu tenho que dormir. Eu não é obrigado a dormir no horário que a tia tem todo mundo para dormir. Na escola a gente começa a ter noções de regras. E vamos ser sinceros. Sim. 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 Eu trabalhava no pai, na escola, no jardim. Pessoal, vamos lá que eu vou fazer. Eu trabalhava no jardim. Galera. Na escola em jardim, dois e três. E eu que ia ajeitar uma fila para os professores. E você tem que entrar no jardim. E você tem que pensar na aula emocional. E aí você olhava no dia a fila, no dia a noite. Você ia entrar na porta do banheiro e na hora que você ia... Porque eles falavam... Porque eles falavam... O que você falavam? Todo escondido. Todo mundo escondido. E aí você já ficava fazendo... Eu quero entrar naquela com a mão pra trás. Mas eu não quero... É chave. Então na escola a gente começa a ter início de tempo. Compensação. Hoje, pergunta, o que queria... Quem é ensinado... Na nossa... Claro, a gente amava ficar lá com a mão em frente. A lá com a tia bandeira. Hoje eu sempre... Porque uma criança e vocês não sabem que... Eu tenho... O senhor... Oi? Eu tenho... 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 É... Infelizmente... Vamos lá, galera, agora. Vamos lá, meninas. Fase 2. Vamos lá, pessoal. Fase 2. Pré-operatório. Essa fase vai dos 2 ao 7. Lembra? Essa é a fase 1. 0 a 2. Fase 2. 2 ao 7. As crianças conseguem interpretar e criar imagens da realidade na mente. Por exemplo, minha subida tem de três. Está aqui. Se for brincar de comidinha, a comidinha não é real, mas ela consegue associar uma brinda de verdade... Ela dá uma ideia. É. Com a brincadeira. Com a brincadeira. Então, ela consegue criar imagens do que é real na cabeça dela. Então, agora você vai colocar... Ela tem uma boneca que chama Gabriela. A Gabriela pode dormir, tá? Shhh... A Gabriela... Aí, eu acho pra todo mundo. E aí, ela começa a imaginar. Ela cria coisas na mente... De acordo com o que ela vê no mundo real. Já começa aqui nessa fase. Aí, a gente tem que aprender a ser mãe também. É. E a filha dela... Ok. É. Já vai indo. É. E já vai indo. Então, é isso. Tá bom? Show de bola. É. É também um período no qual a criança se mostra mais... Ahnã... Egocêntrica. Podem perceber. Nesse período aqui, geralmente, a criança, quando alguém pega alguma coisa que ela gosta, ela vai dar um show. Show assim. Ela pelo menos... Pelo menos a primeira vez. Depois que corrige, não. Geralmente. Mas, na primeira vez, ela vai gritar... Vai bater. Vai ser agressiva e querer tomar de volta. Fernear. Esfernear. Dar show. Chantagear. Por quê? Porque ela não leva no que conta o que dizem. Ela já começa a entender. Não, isso aqui é meu e ponto. Não vou dividir com meu coleguinha. Menina. A minha subida chama Zoe. Zoe. Mas, aí, depois que a minha irmã corrigiu ela, eu não falei mais isso. Tá bom? Mas é normal. Tá bom? Beleza? É. Então, isso. Pode falar. Na hora, você estava falando de... Um rapaz, né? Que... Falando que ele não fazia nada. Não sabia nem andar de ônibus. E é uma coisa engraçada, né? Que ela falou assim, ó. Criança aprende a ser mãe desde pequeno. Essa cultura, né? Que a gente é criado, é sempre assim, né? A mulher que tem a cozinha. Presta atenção, o que é um brinquedo de menina? A boneca, a cozinha, a vassoura, o esposo, o fogão. Não, 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 não. É tudo assim. Coisa de passar roupa. E foi recumou a bebê. A bebê? Você ajuda a sua esposa na sua casa. Eu? É. Eu acho que eu faço até mais coisas que ela, na verdade. Mas, ela... Só eu que lavo roupa, eu que me empurra a casa. Eu só não faço comida. São raros. Eu sei me virar, mas ela quem faz? São raros. Eu tenho que ver... Eu faço tudo. Eu faço tudo em casa. Mas, essa... Mas, ela, de verdade. É totalmente raro você encontrar um... Eu tenho... Minha avó teve 17 filhos. Criou tudo assim. O meu... Mas o meu era a criação. Minha avó é melhor que a gente. Mas a minha mãe sempre me ensinou. É a criação, é a criação. É o homem que tem um final, o homem que pode ficar aí. Não, não. Antes de casar, a gente firmou o contrato. A gente vai se ajudar. Não tem mim ou sua atividade. A gente vai ler dos dois. Quem tiver por mais tempo ou quem conseguir... Disponibilidade. Na realidade, porque não é a sua casa. É a nossa casa. É, então. A gente faz. E não é você que está fazendo para ela. Você está fazendo para o ambiente. Como, né? Olha, eu já cheguei agora. Dá para me fazer? É, já é. Ah, eu vou barrer a casa com a minha esposa. Não, eu ia ficar bravo. Não, não é você que mora lá. Tá, a gente faz tudo. Eu já sou... Eu sou o bicho de treinado. Como eu falei? Morar fora, né? Por exemplo, você vai morar fora, não tem a mãe lá ou qualquer outra pessoa para limpar. Tem que se virar. Tem que se virar. Então, por isso que eu falei. Saiam de casa, nem que seja para estudar, é uma experiência ímpar. Ótimo. Queria cozinhar, eu sei. Mas eu não faço tão gostoso quanto ela. Mas eu me viro. Preciso fazer muita coisa, tá bom? Mas, principalmente, sou eu quem faço mais as coisas. Tem que aprender a passar roupa do jeito certo. Eu passo, mas eu sou desastrado. Fase 3. Esse conceitual, ou operatória concreta, né? Vai dos 7 aos 11. Lembra? 0 a 2, 2 a 7, 7 a 11. Essa frase é marcada... Isso. Pelo pensamento lógico concreto. Por exemplo, se eu pego um biscoito e divido e falo para quem é só, ela está aqui. A gente tem dois biscoitos. Nessa fase, ela não vai entender, não. Ela é um e você dividiu. Na fase anterior, ela acreditaria que eram dois realmente. Aqui não. Aqui ela começa a pensar mais logicamente. Tá bom? Essa é uma das principais características. Ela consegue, nessa idade também, nessa fase, nesse período, distinguir valores e quantidades. Tá? Realmente aqui a gente já começa a ter... A gente começa a trabalhar mais empatia. Porque, por exemplo, que às vezes, quando... A minha irmã amarecida, minha sobrinha, elas... Tem crianças que... Você fala, olha, você viu um menininho lá... Minha irmã fala com isso mesmo. Igual um menininho lá que estava magro. Porque ela não comeu. Ela começa a entender e a se colocar no lugar do outro, nessa fase também. Tá bom? Claro, hoje em dia está tudo mais acelerado, né? Não precisa, gente, necessariamente, chegar nessa fase para isso acontecer, tá? Mas, geralmente, esse tipo de pensamento lógico, real, concreto, começa a se desenvolver aqui. Tá bom? Então, essa é a principal característica dessa fase. E a última, segundo o Piaget, dos 11 em diante, né? Começa nos 11 anos. E aí, hoje em dia, não precisa ter nem 2 anos, quase, né? Mas, segundo o Piaget, quando ele colocou essa teoria, nessa fase, na fase 4, que é a última, as crianças seriam capazes de manipular. Hoje em dia manipulam, viu? A Tátia acabou de falar. O menininho, o netinho dela, não tem 11 anos, mas já consegue manipular. Ou tenta, né? Tenta manipular a mãe, a tia da escola, qualquer outra pessoa, o tio, os avós, eles tentam manipular. Por quê? Porque ele já tem uma inteligência. Um intelecto desenvolvido. Agora, quando você falou que eu estou falando com ela, eu tenho um problema em isso de... 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 De falar? De nada, não. Eu falo pelo Piaget, eu falo assim, ó... Ahn? Ela já tá pra chegar, e vai falar assim, né? Ela, se eu te tratei bem... Olha aí! Eu não tenho papo andando em você... Olha, ó... Quantos anos? Já tem 50 anos, ó... Eu olhei pra trás, deu aqui, meu Deus... Eu não acho que essa pessoa tem problema, mas o problema é que isso é eu. Eu não tô com problema, né, Rosana? Eu estou com problema, né? É... Malandragem. Eles não curtam o que tem. Quando eu achei a ter mães, eu já vi com 11 anos, já são mães, crianças. Que? Que já são mães. Assim, por consenso, né? Quiseram ter relação e quiser... É... Pode acontecer. Pode acontecer. Tá? E hoje em dia, a gente vê. Mas quem viu o menino, acho que ele não tinha 11 anos, ele era mais novo. Que saiu, eu acho, da Amazônia, sei lá, do Norte, Nordeste, e veio parar aqui em São Paulo. O senhor, quem viu? Passou uma fantástica, viu? Viu? Com avião, né? É, pegou o menino, pegou o avião. Ele... Mas eu acho que ele não tinha 11, eu não lembro quantos anos. Era mais novo, eu acho. É, mas assim, uma criança já começa a entender, cara, dá pra manipular. Vocês viram, é, ano passado, eu fiquei chocado, que era um irmão de 14... Como que não sei? É, e o irmão de 13, ele enganou até a galera do aeroporto. Ele foi rápido. Ele, a turma tava na fila, e ele, como era pequeno, foi indo. É, porque ele veio pra Campinas, e viu que Campinas é um lugar legal. Então, imagina, você sai lá, assim, do lado de uma região que tinha um tio, eu acho, um vô, sei lá, ele veio aqui visitar, se interessou pela riqueza de São Paulo. Lá na região dele, não tem prédio. É. Não tem carros de luxo. Pessoal, não é. A gente tem que entender. É uma criança. Pra uma criança, isso é muito diferente. É um estímulo. Fala, caramba, nossa, só carrão, piscina. Que legal. Lá onde eu moro, eu só mato. Aí, pra criança, isso voga e ela, né? Mas, assim, isso, infelizmente, pode acontecer, tá bom? Eu vi uma cena, um irmão de 14, um de 13, abusaram de homenagem de 7. Intencionalmente. Tá? Então, veja. Começa aqui nessa fase. Intencionalmente, decidiram estuprar uma menina de... Bem menor que eles, né? Era assim, 7 aninhos. Praticamente a metade da idade deles. Então, dá pra manipular. Eu consigo, e aí também, né? Às vezes, claro, né? A gente tá falando desse parte manipulado. Mas existem saltos intelectuais importantes, como, por exemplo, conceitos matemáticos. Tá bom? Forma mais lógica, né? E por aí vai. Eu durei de um metro. Ahn? Vai fazer sete anos agora. Ahn? E ele... Opa, perdão. E ele abriu a página no computador, ninguém sabe como, nem que nem o pai não sabe, ninguém sabe. E ele fez um... Ele tá fazendo uma revista em quadrinhos. E aí foi falar pro pai dele, na pareta, fazendo uma revista. Aonde? No computador. Eu vou demonstrar. Meu filho tá assim, ele tá parado. Ele já vai fazer sete anos, não sabe como foi que ele abriu. Ele abre a página, ele mexe em tudo lá. Eu falei, tem que ir pra falar. Eu sei que é o sonho dele, mas tem que ter que ir pra lá agora. Pode fazer alguma coisa, né? Que vai pra gente virar o futuro. Viram o... Balinha Azul, que ele joga lá da internet. Eu não sei se você sabe. Eu fiquei assim, olha. Ele falou, mãe, eu tô até assustada. Eu falei... Às vezes, eu tô ensinando de tudo, talvez. Ele aprendeu ali, talvez, né? Ele sabe ler? Sabe. Ah, então, é, talvez ele deu também. Mas, assim, no YouTube você tem de tudo. Mas, é feliz e é feliz demais. Eu vou... Vovó, minha mãe diz que... Oi? Minha mãe diz que quer pra mim... Que eu não possa saber como é que a mulher deu filho. Mas eu já sei. É. Já sei como foi pra eu nascer desse jeito. Aí você passa... Aí vai adiantar o tipo, foi da sergonha, que foi, entendeu? Aí eu falei que teve cuidado agora com o seu certo papel. O Daniel tá vendo tudo e mexe em tudo agora. Então, e aí o importante é limitar, né? Eu sei, é difícil. Limitar. Faz a ideia, limitar. Ó, o fato, tá muito avançado. Sai pra trabalhar. Deixa tudo na mão do seu. E aí, quando chega a noite, tem a roupa pronta. E não sabe por lá o que começou. Aí, você aprende tudo. Aí, eu não tinha, não. Como é que você começou a fazer isso, hein? Aí, se entrando, se mexendo aqui... Eu aprendi também. Deixa eu... Pode falar mesmo. Eu tinha... Eu gostei de estudar, mano. Ah. Eu aprendi no YouTube. Eu aprendi no celular. Eu aprendi no celular. Eu formatei o computador da minha esposa sem perder nenhum. Já viram falar aqui? Quando você formata o computador, perde tudo. Mentira. Eu aprendi... Eu nem sou formado, eu ensinado. Aprendi no YouTube e formatei na minha esposa, eu não perdi nada. Dá para aprender coisas boas, úteis, e coisas não boas e inúteis. Eu aprendi a arrumar aqui um trabalho. No YouTube? É. Aí, eu não sei a senhora... R$290,00. Eu falei, a coisa boa. Eu falei assim. Eu falo de tudo. Ah, comprei a festa, coloquei a mãe. Ah, eu acho que eu uso mais o... Ah, eu lembrei. Deixa eu só fazer uma lenda. É importantíssimo isso. Nessas fases, principalmente, no momento infantil. Quando você vê algo... Vou lá no YouTube e ver um vídeo. Estimula o seu certo, de certa forma. Mas não estimula tanto quanto a leitura. Tá bom? Então, por que a gente tem... Desculpa o jeito que eu vou falar. Não é o louco que você está falando. Isso aí. Você pode pesquisar na internet. Vamos passar de coisa a mão. Por que pela primeira vez na história, essa geração... Como eu vou falar de um jeito não ofensivo? É menos inteligente do que os pais. Isso nunca aconteceu na história. A tendência não é as pessoas ficarem mais inteligentes? É. Eu não tenho um filho, mas se eu tiver, eu quero que o cara seja mais inteligente que eu. Eu vou trabalhar para que ele seja. Mas, pela primeira vez na história, isso nunca aconteceu. As pessoas têm um que ir menor do que o dos pais. Por quê? É que eu vou saber. Porque ele precisa, você não procura. E não estimula. Então, quando eu leio, eu estimulo essa parte. Parte frontal do cérebro. Eu preciso ler. Procurar. Ler, procurar. Agora, aquele internet. Como... Como fazer a cola lá na prova do Lucas. Aí, vai ter um cara ensinando como colar. Eu não preciso ler sobre Alzheimer. Joga um vídeo lá no YouTube. Porque Alzheimer, o cara vai falando. Eu não estimulo. No máximo, eu estimulo uma audição. Então, cuidado. Tá, assim. Vídeos são práticos. Eu também. Eu vejo muito. Mas, é importante a gente entender que tem que ler mesmo. Tem que ler. Não adianta sem ler. Tem um que chegue em casa. Meu vizinho. Chegue em casa. Toma um banho fora de serviço. Faz buque. Sei lá. Eu não tenho que ficar um bolo da noite. Aí, eu chego. E ela é uma vez. 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 E, ó. Preferencialmente, se for para ler, leiam isso. Impresso, tá? Opa. Material. Um livro. Você toca. Hoje em dia tem e-books, né? Tem livros digitais. Ah, eu não vou mais escrever. É. É. Tem uma pesquisa que foi feita. Que foi o seguinte, ó. Pediram para dois grupos. Então, o grupo da minha esquerda. Procurar sobre revolução francesa. E o grupo da direita. Procurar também sobre revolução francesa. Há um grupo que foi dado o comando. Procurem em livros. A gente tem uma enciclopédia, uma enciclopédia, uma biblioteca e tal. E vocês não podem procurar no Google. Quem achou mais rápida a resposta? A prima do Google. Beleza. Aí, daí duas semanas, voltaram. Olha, eu vou decidir. Você foi aquele que pesquisou, né? Sobre revolução francesa. É, foi no livro. Você pesquisou de jeito. Ah, foi no Google. O que você lembra de revolução francesa? Nada. Aí, o grupo dele, né? A turma da internet. Pouquíssimos lembrava de alguma coisa. E a turma que foi no material, você não pede no funcionário, lembrava quase tudo. Então, o que isso quer dizer? Estimular o cérebro com material impresso, que você toca, que você risca, rabisca, estimula mais e melhora a sua memória. Eu tenho a sua memória aí. Eu tenho a sua memória. De... 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 Descrever essa... De rabiscar. Ah, rabiscar e erro. É, os meus 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 são todos rabiscados. Não rabisco. Volto. Faço seta. A gente chama isso de leitura interativa, né? Eu faço isso. É muito importante. E hoje tem um software, Ricardo, que eu jogo o trabalho, então eu pego o seu trabalho, é que a gente faz isso aqui, né? Mas eu pego o seu trabalho, coloco um CD, ponho para rodar no meu computador e ele vai me procurar na internet. Se você é copiou de algum lugar, ele vai me dar o lugar. Plágio, isso é clipe da Tânia, vou dar cadeira. A gente não cortou nem ideia. Tem gente que... Tem gente que... Tem gente que funciona na faculdade lá, que até pagava para fazer o PCC. Faga! A gente sabe, tem gente que paga. Faga! A gente sabe, assim, muitos livros a gente tem que estudar. Eu, assim, na educação, a gente tem muitos livros. Claro! Vai acabar o autor, por exemplo, que a AG é do povoado, talvez o momento da criança. Vai pegar outro e vai tomar o futebol ainda. Vai pegar a nota da hora. É muito claro. Uma... Você está falando isso aí? Uma curiosidade. Uma alunomia de terça-feira, está no ensino médio ainda. Ela vende... Ela vende resposta. E ela é tão fuçada, que ela tem planos. Olha, Ricardo, se você quiser que eu faça resposta para você todo mês, o valor é tanto. Se for a mulher, se for a mulher, se for a mulher, ela tem dinheiro, não vai dar resposta. Uma aluna minha, né? Não faça isso. Deixa a pessoa se virar. A respeito de alguém que trabalha ali, nós queremos saber... Ah, pode falar, pode dizer. Nós tivemos uma resposta mais ou menos. Ah, tá. Ó, vamos lá. Boa pergunta. Teve, teve.